Gente, a respeito dos hormônios, quais são os hormônios que estão envolvidos nesse processo? Então, a gente tem o estrógeno ou a progesterona, e você pode chamar de estrogênio ou de estrógeno, tanto faz. O estrógeno e a progesterona, veja bem, eles são produzidos nos ovários. Então, é o ovário que fabrica eles. Vamos relembrar a anatomia, que os ovários fazem parte também do sistema endócrino. E eles têm ação aonde? No endométrio. Então, vamos pensar o seguinte, o ovário produz o estrógeno e a progesterona para que eles tenham ação, para que eles executem coisas que vão acontecer dentro do útero. Então, o espessamento da camada do endométrio, que futuramente ou vai virar o berço do neném ou vai virar a menstruação, ela só acontece por causa dos hormônios progesterona e estrógeno que são produzidos nos ovários, ok? Depois, ali embaixo, aqui, eu tenho o LH e o FSH. Quem são eles? O LH é o hormônio luteilizante, ok? E o FSH é o hormônio folículo estimulante. Eles são produzidos aonde? Eles são produzidos na hipófise, ou seja, aqui, sistema nervoso central, ok? Então, eles são produzidos na hipófise e eles agem aonde? Na maturação do óvulo que está nos ovários. Então, vamos pensar. A hipófise produz dois hormônios que têm ação dentro dos ovários, ok? Enquanto que os ovários, eles estão produzindo hormônios para ter ação na onde? No útero, ok? E depois nós temos aqui o HCG, tá? Que é o hormônio, né? É a gonatrofina coriônica humana, tá? Que é um hormônio produzido pela placenta e que impede a destruição do corpo lúteo e estimula a produção de esteroides, tá? Então, a gente vai verificar que esse hormônio é produzido pela placenta. Então, quando ele está presente no nosso corpo, significa que eu tenho a presença de uma placenta, ok? Algumas observações, tá? Cada mulher, gente, tem em torno de 100 a 150 mil óvulos em cada um dos ovários. Normalmente, ela ovula de um mês de um lado, no outro mês do outro, ok? O termo menarca se refere à primeira menstruação. Climatério é a transição entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva. Menopausa significa última menstruação, tá? Amadurece, né? Um óvulo por mês, um de cada lado, como a gente já tinha falado. E todo o óvulo é envolvido por uma membrana chamada folículo, ok? Então, eu já volto pra gente dar continuidade nesse assunto, tá?